Oi, 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 concurseiro, concurseira! Seja muito bem-vindo ao meu canal Química para Concursos. Eu sou a professora Helen Pereira, do blog QuímicaParaConcursos.com e se você caiu de paraquedas nesse canal, eu vou explicar rapidinho do que se trata. Aqui eu publico vídeos com foco em concurseiros que precisam revisar conceitos básicos de química lá do ensino médio. Então, se esse é o seu caso, se você vai prestar algum concurso público que cai química, se inscreve no meu canal agora, clica no sininho, eu tenho certeza que eu posso te ajudar em química. Além disso, eu também trato de vídeos relacionados à motivação, à concentração, memorização e organização nos estudos para que você estude com muito mais produtividade. Então, se você também se interessa sobre esses assuntos, se inscreve agora, certo? Bom, então, como eu tinha prometido, hoje, no vídeo de hoje, nós vamos resolver a questão 36 para o cargo de técnico de Operação Júnior da prova de 1 de outubro, que ocorreu dia 1 de outubro de 2017, da Petrobras. Então, vamos lá para o meu computador? Então, a questão 36, que caiu lá no concurso da Petrobras, por cargo de técnico de Operação Júnior, no dia 1 de outubro de 2017, pelo menos para quem me segue, foi a questão que teve mais erro. Eu pedi para curtirem as fotos correspondentes às questões que caíram nesse concurso, e a questão 36 teve 24 curtidas, ou seja, em primeiro lugar, a questão 36, e eu trouxe ela aqui para resolver para vocês. O gás de óxido de enxofre reage com o gás NO2, formando trióxido de enxofre, está aqui, que promove a acidificação da água da chuva. Primeira coisa, eu vou colocar aqui a equação, e vocês podem perceber que ela está balanceada, né? O que é balancear? Os átomos do lado esquerdo têm a mesma quantidade de átomos do lado direito. Por exemplo, o oxigênio tem 2 oxigênios aqui, com 2 aqui, 4 oxigênios, então, 3 do lado direito, com mais um 4 também. Enxofre tem 1 aqui, 1 aqui, N tem 1 aqui, 1 aqui, beleza, então, está balanceada. Menos um trabalho para vocês, não é mesmo? Então, sabemos que aqui o coeficiente é 1 para 1, para 1, para 1. Outra coisa que facilita, porque na hora de calcular a constante de equilíbrio, a gente utiliza a concentração dos produtos elevado aos seus coeficientes, dividido pela concentração dos reagentes elevado aos seus coeficientes estequiométricos. Então, como tudo é 1 para 1, vai facilitar para caramba nos cálculos. Outra coisa legal. Estou vendo o lado positivo, gente. Então, a constante de equilíbrio, Kc, ele dá o valor da constante de equilíbrio a 400 Kelvin. Essa temperatura aqui a gente não vai usar, mas o valor da constante a gente vai usar. Bom, ele fala que nessas condições coloca-se em um reator de volume fixo a quantidade de gases necessária para se ter inicialmente 1 mol por litro de cada um dos 4 gases. Então, no início, a gente vai ter a concentração de 1 mol por litro para cada um desses gases. Sempre 1 mol por litro. E, quando ele atinge o equilíbrio, ele quer saber, então, a concentração do SO₃ no sistema. Bom, a gente não sabe quanto que vai no equilíbrio EQ, quanto que vai retirar dos reagentes para formar nos produtos. Então, a gente chama do quê? De X. Então, a gente vai fazer o 1 que já tinha antes, vai tirar X. 1 que já tinha antes, vai tirar X. E o quê que é X? É a concentração em mol por litro que eu tiro de cada um dos reagentes para formar 1 mais X de produto, no caso, o NO. Então, no equilíbrio, eu vou ter esses valores aqui de concentração em mol por litro. Eu não sei quanto que eles valem, mas eu posso fazer o seguinte. O K no equilíbrio, que é o KC dessa reação, ele vai ser o quê? 1 mais X vezes 1 mais X, ou seja, 1 mais X ao quadrado, dividido por 1 menos X vezes 1 menos X, que é 1 menos X ao quadrado. E isso aqui é igual a quanto? 25. Quando eu resolvi essa questão e vi que isso aqui estava ao quadrado e isso aqui... Opa! Entre parênteses, tá, gente? E isso aqui também estava ao quadrado, eu já olhei para esse 25 aqui e já pensei em 5 ao quadrado. E vocês vão entender agora o macete dessa questão. Bom, a gente, para calcular o valor de X, o que a gente faz? Tira a raiz de cada... 1 mais X ao quadrado, tira a raiz dele. 1 menos X ao quadrado, tira a raiz. 5 ao quadrado, tira a raiz. E vai sobrar o quê? O 1 mais X, dividido por 1 menos X, que é igual a 5. Aí fica fácil, 5 vezes... Vou fazer direitinho aqui. 1 mais X é igual a 5 vezes 1 menos X. Aí faz a distributiva aqui, ó. Então, fica 1 mais X é igual a 5 vezes 1, 5, menos 5 vezes X, menos 5X. Menos 5X, passa para a esquerda, fica mais 5X. Com o mais X que tem aqui, vamos continuar aqui, vai ficar 6X, igual... Aqui tem o 5, esse 1 eu passo para a direita, vai ficar 5 menos 1, que vai dar 4. Então, X é quanto? 4 dividido por 6. Então, esse 4 dividido por 6, eu vou olhar aqui no meu caderninho, dá aproximadamente 0,67, aproximadamente, tá? Então, ele quer a concentração de SO₃ no sistema em mol por litro, quando atingir o equilíbrio. SO₃, quando atingir o equilíbrio, vai ser quanto? 1 mais o X, ou seja, 1 mais isso aqui, 0,67, que dá aproximadamente 1,66, ou seja, resposta correta, alternativa, A de amor. E aí, gente, o que vocês acharam dessa questão? Eu vou dar uma opinião. Equilíbrio químico, a gente já viu, né, para quem me segue lá da minha maratona do dia 21 de agosto, que equilíbrio químico já era esperado, né? Então, vocês já devem saber sobre a equação, né, do equilíbrio químico, que para montar ela, vocês já devem ter noção. Então, eu acho que o que pegou aqui, para a maioria, né, que errou nessa questão, que foi a maioria, que me segue, foi esse macete aqui da matemática, né? Então, na minha opinião, eu acho que vocês não tinham essa noção desse corta-caminho aqui da matemática. E eu quero saber de vocês, realmente foi isso? Deixa aqui nos comentários e me diga o que vocês acharam dessa questão. Pelo que eu percebi, foi uma questão problemática, já que teve 24 curtidas lá no meu Facebook. Agora, eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários, aqui no YouTube, o que vocês acharam, depois de terem visto aqui a minha resolução. Beleza? Se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, não me conhece, eu queria te dizer que eu tenho materiais que eu posso te oferecer gratuitamente. Então, é só você acessar o meu site, quimicaparaconcurso.com, barra técnico de Operação Júnior Petrobras, ou então, vai direto no quimicaparaconcurso.com e lá no menu do lado esquerdo, você clica em técnico de Operação Júnior Petrobras, deixa seu e-mail ali na lista fechada, você vai receber materiais de estudo que eu separei gratuitos, exclusivo para esse cargo. Beleza? Então, é isso aí, gente. Ficamos por aqui, por hoje. Bons estudos, não desistam. Estou aqui para ajudá-los. Até mais. Tchau! 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 Tchau!